Tem três processos 48.500, 49.53, 2.200, 84. Reembolso pela conta de consumo de combustíveis fósseis, o custo de instalação do sistema de coleta de dados operacionais na usina termoelétrica Manauar, da companhia energética Manauar. Diretor relator, doutor Reive Barros. Em 9 de 10 de 2013, a Manauar, carta sem número, solicitou a aprovação da ANEL ao reembolso pela CCC das despesas de instalação do sistema de coleta de dados operacionais SCD na UTE Manauara, localizada em Manaus, no montante de R$ 415.208,18. Em 24 de 1 de 2014, a SRG, através da nota técnica 06-2014, fez análise do pedido e recomendou o reembolso pela CCC do custo de implantação do SCD da UTE Manauara no valor de R$ 282.511,83. Em 3 de 2 de 2014, fui sorteado para relatar o processo em questão. É o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de proposta de reembolso com o recurso da CCC do custo de implantação do sistema SCD da UTE Manauara. A matéria tem previsão normativa na resolução ANEL 427-2011 e o fundamento legal no artigo 3º da Lei nº 2.111, de 2009. A minuta da resolução foi examinada pela Procuradoria sob o aspecto de legalidade. Entende-se, então, que ela está em condição de ser deliberada pela diretoria. O pleito da Companhia Energética Manauara encontra amparo no artigo 10 da Realização Normativa 427-2011, a qual define que serão passíveis de reembolso os custos relativos à implantação do SCD sob as seguintes condições. Sistemas instalados após 30 de julho de 2009, sistemas que apresentem eficácia perante o da Eletrobras e sistemas que não sejam relacionados a empreendimentos de geração vencedor do processo legislatório realizado após essa data. A Manauara foi autorizada a implantar a UTE Manauara mediante a resolução nº 608, de 19 de junho de 2006, na modalidade de produtor independente de energia, a qual possui contrato de venda com a Eletrobras e a Amazônia Energia. A usina que entrou em operação em 21 de setembro de 2006, possui 5 unidades geradoras de um total de 85,38 MW. O SCD foi inicialmente homologado em 13 de fevereiro de 2009, porém, após a edição de novos requisitos do sistema pela Resolução Normativa 427-2011, houve a necessidade de novos investimentos para atendimento das especificações da Eletrobras. A SRG analisou o assunto e considerou satisfeita todas as prerrogativas de elegibilidade ao reembolso do custo de instalação do SCD. Entretanto, a SCG ressaltou que foram considerados somente os despesos posteriores à edição da medida provisória 466, uma vez que somente a partir da Lei 12.111-2009, os custos do SCD se tornaram passíveis de ressarcimento. Com isso, do total de despesas realizada no valor de R$ 426.975, foi desconsiderado o montante de R$ 150.121,02. O restante dos custos apresentados por a interessada foi despendido após julho de 2009, dividido da seguinte forma, 61% de R$ 168.000 em materiais, 7% equivalente a R$ 19.800 em software e 32% equivalente a R$ 88.000,7 em serviço, totalizando um valor de R$ 276.854,80. Esse valor encontra-se compatível com a configuração definida e com os demais casos de reembolso da SCD já avaliados pela ANEL. Considerando o abatimento e a correção do IPCA amplo, nesta data do pleito, em 9 de outubro de 2013, a SRG recomendou a aprovação do reembolso no valor de R$ 282.511,83. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500-4953-2012, dígito 84, o voto pela aprovação do reembolso à Companhia Energética Manaúra, com recursos da CCC, no custo de implantação do SCD da UTE Manaúra, no valor de R$ 282.511,83, em parcela única. Já. Então, em discussão, em votação, voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que... É o item 3? E proclamo que a diretoria da ANEL resolveu aprovar o reembolso à Companhia Energética Manaúra, com recursos da CCC, do custo de implantação do Sistema de Coleta de Dados Operacionais, o SCDC da UTE Manaúra, no valor de R$ 282.511,83, em parcela única. Próximo item.